A globalização trouxe progresso e melhorias para a população, mas deixa muita sujeira pelo caminho. Uma das questões do nosso tempo é o que fazer com o espantoso volume de lixo que produzimos todos os dias. O consumo é a primeira fase para a produção do lixo, e tudo aquilo que não foi utilizado é descartado. Mas você sabe o que acontece com o lixo depois que ele sai da sua casa? A separação correta dos resíduos em orgânicos e materiais recicláveis é o primeiro passo para que o lixo possa ganhar o destino correto. O trajeto do lixo das casas até o seu destino final envolve muitas pessoas, que geram renda a partir daquilo que foi jogado fora, de maneira formal e informal. Dona Maria de Lourdes é catadora de reciclagem há mais de uma década, e através dessa atividade garante o sustento dos netos. Tempos de tristão de nos dias. Tempos de tristão e número 3 no país. Tempos de tristão e número 3 no mês. Tempos de tristão e trecha e ter passagem até o tempo. Tempo que fazer com o tempo, dentre tem, 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 tem um, todo o tempo. E tempos de tristão e tristão. Sim, o tempo é que tem, mas que o tempo tem, pode se manter esse trabalho. Eu acho que ela é uma política, e aí tem que se fiar, que a gente está no fruto. Então, eu tomo um pouco de barro. Eu vou, realmente, era muito legal. Eu tô, eu não tô aqui, eu tô aqui, eu tô. Eu vou colocar aí, de poder ficar tudo bem. É, eu sei que, meu amor, eu sou o meu pai. E... Gostei de carregamento. E aí, por favor, o que é o senhor? O senhor, o senhor, o senhor? Com aplicação, a sua favorita. A sua pergunta e o senhor por que não está passando, Um ponto que ele está falando de artes e ideologicamente, de detalhes na vida de um negócio. Deine a segunda ou doutora não está fazendo um problema. Sim, não está com mais. Só, não está com mais. Tudo que está acontecendo, não está com mais. porque não é tão grande o maior de maio de maio, mas eu não me confio a de mais um dia em dois, e ele é um dia que eu vou deixar a beto contato com o café, se peça, te peça, te peça, te peça. O cara que a gente me foi feito a maio de maio de maio de maio de maio. Só que não soubrando a favor de uma cidade ao cotiliano, uma outra diferença é que? A gente acha que isso é um olhar pra você, e que ela tem um olhar que não é phantoma. Isso que também conseguem ficar mais na olhar pra você. E aqui é o garoto que o preço parece que você está preso aqui. Só que é o cargo no estado do mundo, só que você não vai ter naquilo de todo lado. Sem até que aí é no meio, tá bom, tá já bom. E aí ficou, é a gestão do estado. Mas uma coisa negativa. E tem que sair disso aqui. Então um pouco recorrega-se pelo seu trabalho. Mas eu faço a minha cara, só o negócio. A melhor área está experiencing a minha frente ou a minha frente da minha frente, já está decidindo ficar em qualquer lugar. A melhor área está começando a fazer isso. Que todo mundo está chegando a cada vez estava ligado e ainda não conseguiam se usar o quanto a minha frente e a minha frente, porque eu tenho uma maneira de ficar mais difícil, mas de limão para deixar você ou não. O lixo também garante vínculos formais para aqueles que contribuem para a manutenção da limpeza pública. O lixo também garante vínculos formais para a manutenção. O lixo também garante vínculos formais para a manutenção. O lixo também garante vínculos formais para a manutenção. O lixo também garante vínculos formais para a manutenção. O lixo também garante vínculos formais para a manutenção. O lixo também garante vínculos formais para a manutenção. O lixo também garante vínculos formais para a manutenção. O lixo também garante vínculos formais para a manutenção. Ele se tornou o que a gente pode melhorar. Mas conforme tem sido a gente, a gente pode fazer isso para carrega-la, não pode deixar a gente fazer isso para carrega-la. E então, os dados são diferentes. E então tem uma fantasia. Você está bem protegendo. Todos esses anos, eles podem fazer isso. Mas é um pouco mais fácil, mas o que não é que está mais certinho, é o que é que está começando no meio de setor. É um pouco mais fácil. um pouco de sociabilidade por tanto, ele já vive em uma boa lei. Estamos aqui nesse dia, ele já vive com a gente que está ali, acaba de ser aqui no momento, ela é uma exaliente e é uma peça entre eles, porque antes não somos, e se torna um espaço quebra. É um monte de coisa estranha com a gente, mas não é recorrer a gente, mas não é recorrer o seu campo que a gente não está lá em cima. Exá-lota, 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 exá-lota e mama é srME. Você via sudeu, quer dizer matematêcar essa reação diferenteたotação. Você vai criarte sua direita em conhecimento doART e lacuna sobre Java. E eu vou fazer 12- Hadi-Route outra opção. É uma maior parte que vem aqui em miro. Superlearning sempre puro de maior representation em casa. Você vai revés a nossa pasta de pergadoras e ainda sequentially odiávamos. E aí 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 E aí